A CIDADE NO BRASIL Hummm, bom demais Bom dia, boa tarde e boa noite, beleza galera? Olha, nós estamos aqui, ó Estamos aqui, sentados atrás do louro aqui, pessoal Pois é, vamos ver o que que nós guarda Vamos aqui mexer no cano d'água aqui que está furado, ficar vazando Peço, pessoal, peço Tá, bora então pro vídeo, você que não é inscrito do canal, já se inscreveu? É fácil, ó, vem aqui, ó, clica aqui, já se inscreve, tá? Beleza? Então bora então pro vídeo de alma aí Olha galera Tá deitado Olha aí, negão Tá olhando aqui na câmera Da onde, com o secretário depois filmar e ele olha por cima Aí ele tem Então eu tô aqui mexendo no lugar aqui, difícil acesso, secretário Hummm, você tá deitado já Olha lá Não, deitado, do mais que ele dormiu Eu tô olhando aqui, só tá aparecendo os bancários da cabina É, mas olha, caço melhorando Ah, tem que arrumar uma câmera aqui, tem um Vai pular de lá, dá uma volta Quem que é o cinegrafista, né pessoal? Quem que é o cinegrafista? Aí, tá ali Tô caçando a sua mão Achei 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 Achou aí na filmagem? Achei Aqui já foi feito as gambiarra, pessoal, mas A verdade é que vai ter que pegar uma faca Ah, essa Tá 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 batendo Tem que ir Esse lugar aqui de ser escavalete d'água É péssimo Acho que você é mais magrinho, melhor você vir mexer, né? É Magrinho, hein? Pô, pega a faca lá Faz filmar e pega a faca Ué, secretário Aqui Tá mergulhado aí de baixo Ah, eu não entrei que você colocou aqui Porque tem que fazer umas duas voltas E tava quente Eu tenho que fazer umas duas, três voltas desse trem Aí uma só e não aguenta É o fio, tá lá Ah, meu Deus O secretário tá mergulhado Não, tá rachado Tá rachado bem no cotovelo Pra bem onde cê tá seu dedo aí, ó Não, do outro lado Aí, ó Que? É Pode limpar aí tudo Mas rapaz mesmo Ele não tá vazando Que tá sem água, hein? Hã? Hum Tá conseguindo aí, rapaz? Tá com a barriga de trás Pra que nem tá limpo É aí Será que consegue enrolar já? É Fica até que tá bom de rapaz Tem rapaz onde tá seu dedo indicador aí Mais aí Aí que é bem Que tá o indicador Dedão não é indicador Ah, eu vou saber qual que é o dedo indicador Ah, cê desse tamanho não sabe, negão Ah, para, secretário É O dedo indicador não é Não é o que você sabe É, ué É isso aqui, ó Esse dedo aqui, ó Indicador Tá Hã? Aí, é esse é o indicador Hum, tá bom É, pa É, ué, cê tá com o indicador aí, ó Que é o meu furo Hum Ah, cê tá limpa o plástico É lá de lá Vou arrancar esses filtros aqui Que nao te abarmi, ó É Eu fui pro baixo O filtro é pro cima Não tá dando a ver Cá que tem Entendeu Aí, ó Daqui você te abarmi, ó Entendeu E já foi soldado, né? Pega a lixa pra tirar É, pega a lixa lá Já foi soldado aí Já soldei Aí saiu umas três E esse cano Aí Já soldei umas três Vê a marca de solda amarela lá Se tivesse uma solda amarela É, aquela solda sua de alumínio Cê não consegue, não? Minha grama vai soldar fiozinho Hã? Vai soldar fio? Vai soldar fio? Vai soldar fio? Aí Então, galera Aí, ó O motorzão tá aí Óleo trocado Tudo ajeitadinho E pingando óleo ideólico ali Vai lá onde? Chega, joga ceguinha Esse frego vai tá pingando de novo Põe aqui inventado isso aí, ó Mostra aí o rolo, patrô Não tem mais cano que fica furado Não tem lona mais rasgada Hã? Eu vi um ganeleiro do cara remendado por isso Vai, olha aqui Cê não viu aqui? Não, aqui é lona O cara remendou aqui, ó Ah, é o ganeleiro Mas é barbaridade Ué, Renan Eu não duvido, não Ué, acho que tá dando trabalho pra soltar aí Mas gordou Aí Pode tirar assim pra dar umas duas, três voltas lá Que ela não segurou que eu só fiz uma volta Que tava muito quente Entendeu? Eu corto as tiras Pode cortar mais Pode cortar mais água aí Pode cortar aí, mais Na beira lá Aqui? É Daí pra dar coisa comprida, né? Hã? Hum, tá bom Aí fica show de bola É porque não tira o cano e solda Mas vou soldar aqui na onde? Pra tirar não tem a ferramenta, né, secretário? As oficinas fechadas As oficinas fechadas, sabe? E pra mim, sinope desse jeito Não vai vazando água Tem que fazer a gambiarra, né? Pra nós ir lá na voa forte Soldar esse cano Aí É É assim Só que daí Ó Do Braca É ver se vai dar umas duas Três hortas Será que conseguimos? Arruma certinho A rebarba aí Do canto Porque não adianta Senão ela fica aí Entendeu? Olha lá Faz certinho aí, secretário E frete, secretário? Como é que tá? E os que tem, hein? Barat 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 Aí galera Então vamos lá agora Vai, deita lá Não, mas tem que grudar A ponta você passar Tem que passar pro lado de carro Tipo assim Tá drobado já aí Tá drobado já aí Não, mas é de jogo Diga não Vai, puxa mais pra cima Mais a ponta Eu tô tirando a droga Pra depois puxar Olha lá galera Tá vendo hein Pra puxar bem Olha lá pessoal Olha lá Secretário arrumando Certinho Isso aí não vaza mais nem Só amarrar uma borracha ali Já era Sabia? Vai pôr mais um adesivo É aquela curva Vou fazer uma pequenininha Fazer pra dar isolante Ah então Tá vendo lá pessoal Secretário Quando eu trabalhava De funcionário De empresa grande Nós mexia assim ou não? Final do ano O que que eu fazia? Nada Gostava o caminhão No pai da empresa É mas quando você começou Você ia bater caixa É quando eu comecei Eu batia caixa né Mas Fazia entrega na rua Fazia entrega na época Do machado né Mas aí agora Nós temos o bruto aqui Daí nós tem que fazer né Nós não tem o Rapaz o tal do caminhão Cansa aqui Olha que nós Nós já fez coisa Nesse caminhão Aqui em casa E ainda tem um monte De coisa pra fazer né Secretário O que você vai fazer Com essa fita? Daqui a pouco Você vai Olha lá pessoal Pra nisso Quero mandar um abraço Pro seu Elcio Correia Lá do Rio Branco do Acre Um abraço seu Elcio Que Deus abençoe Muito o senhor aí Como é que ele tá aí Secretário Aí galera Vamos ver se pega lá Vamos ver Vamos ver Olha lá Consertadinho Agora vamos pôr água No radiador E dar partida E dar partida Pra ver O que que vira O louro O pessoal tá vazando Tá vazando Tá vazando nada Tá vazando nada Que boa O que que você tá fazendo aí secretário Lichando 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 Olha os nípios Pra fazer Aí mãe Aí mãe Lembra Lembra Tá bom secretário Tá bom mas não passa no buraco Mas é o mesmo tamanho Tem que passar E aí secretário Como é que tá aí Quanto é que tem de buraco Esse nípio é problema é Tá de couro Tá torto Se você ficar até forçando ele torto Daí ele não vai Ele vai querer Entrar certo Ele vai perder o serviço Naquele outro Entendeu Um detergentinho é bom Se você não quer passar Ó Não quer esquentar ele Não quer esquentar o nípio Ou O Se tem aqui É Apera Gargulizada O céu estranho é bruto Fala galerinha Ela já tá debaixo do lojo Aqui vai ser um Uma mandada Que é essa emenda aqui E ela vai vir Aqui Rapaz E a bicha Deve tá doido Aqui ó Rapaz É complicado Tem Tem que pôr aqui assim Eita Tá bem Tô te vejando Rapaz Tudo que mexe com mangueira de ar Apertar né pessoal Pra dar certo Olha Aperta aí Pega uma 18 E uma 21 Cadê a chave Será que o secretário sabe onde tá a outra chave Ela tá debaixo de mim Aí pega aqui ó Segura aqui ó Fica 18 E a rocha com a 21 Ó Aí acabou o problema Do Da mangueira furada do ar Aí só tem mais uma Aqui ó Aqui também tem Aqui Aqui pra cá Eu tirei pra ver como é que era né Então Ó a rocha aqui também Agora Espero que Coitem de arrumar uns forcagados Pra Ajeitar aqui pessoal Ai Eu já queimei o braço Hoje aqui Ai 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 Quando eu era funcionário Era bom Deixar o caminhão A turma fazia tudo pra mim né Agora aqui não Aqui é nós mesmo Bujão Que a mangueira que sai aqui Vai pra buzina E aqui tem mais uma mangueira E tem um buraco Pra ter ela aqui Pra ter ela Eu acho que é essa Cortar outro forcagato tem aqui Pra gente comprar mais forcagato Oxe Que isso aqui Esse fio aqui É um fio aqui Mas faz Ah Que isso aqui é Será É um fio Esse fio aqui Tô sem saber agora Esse aqui é o fio De marcação Lá do banheiro Do petróleo Aqui tá furado aqui pessoal Da mangueirinho Caraca Agora esse fio aqui Que eu tô Tem que ter mais perdi Nesse fio Que coi Que coi Que coi E aí, pessoal, já ajeitemos aqui, agora saí aqui de baixo, show de bola, tá tudo zero, as conexões, o Instamark deu tudo certo, já coloquei, já passei os enfocados aqui, já fiz uma gabiarra aqui, e já tá tudo show de bola, é só dar partida e, não, tem que ainda mexer no granuleiro lá, mas tá tudo ok, valeu pessoal, tudo de bom pra vocês, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, até o próximo vídeo, se ele há de prometir, ele há de prometir, em nome de Jesus, bom, feliz 2021 a todos.